Hoje, eu quero lhe lembrar de algo extraordinário, você é amado, e amada, por Deus. Dentro de você, reside uma centelha divina, um amor infinito que foi cuidadosamente tecido por nosso Criador. Em cada batida do seu coração, ele manifesta seu amor imensurável por você. Deus o criou com um propósito único e maravilhoso. Ele colocou em você talentos, habilidades e dons especiais, que são únicos no mundo. Você é precioso e preciosa, insubstituível aos olhos de Deus. Nunca duvide do seu valor e da beleza que você irradia. Você é uma obra-prima, uma expressão perfeita do amor divino. Por favor, nunca se compare com os outros, pois você é perfeito ou perfeita, exatamente como é. Não se deixe levar pelas aparências superficiais ou comparações injustas. A verdadeira beleza está em sua essência e em como você faz a diferença no mundo. Lembre-se, que Deus está sempre ao seu lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando você se sentir fraco ou fraca, ele lhe dará forças. Quando estiver desanimado ou desanimada, ele lhe dará esperança. E quando duvidar de si mesmo ou mesma, ele lhe lembrará do seu incrível potencial e capacidade de superação. Então, erga a cabeça e relembre-se do amor de Deus por você todos os mesmos ou mesma. Permita que o amor divino encha seu coração e eleve sua autoestima. Você é, abençoado ou abençoada e desejado ou desejada por Deus. Acredite em si mesmo ou mesma, e em todo o potencial que habita em você. Saiba que com ele ao seu lado, não há limites para suas conquistas. Que o amor de Deus permeie cada aspecto da sua vida e faça você perceber a verdadeira beleza que existe em seu ser. Amém.